essa primeira parte, né? Ok? Vamos lá agora. Aí o Senhor Deus chega para Elias, vem a seca e Deus cuida dos seus. Deus diz, Elias, agora tu vai para o ribeiro de Querite. Não é bem localizado, mas alguns falam de Uad Elkate, que seria mais ou menos esse local, como identificação, como a tradição local apresenta, mas nós não temos a identificação correta. O correto é que nesse local se tornou um refúgio do profeta Elias e ele tinha duas refeições durante o dia. Tinha uma refeição pela manhã, não é assim? Eu não vou entrar nesse detalhe, o irmão César também sabe. Alguns falam que os corvos ali eram animais ou pássaros imundos que não poderiam levar comida para o profeta e etc. Alguns hebraístas dizem que ali seria comerciantes daquela região que levava. Para mim, se até uma cobra levasse, eu não ia nem ligar, porque se Deus mandasse, vai lá a cobra, leva, pronto, não foi Deus que mandou? Aí alguém diz assim, e se for comerciante, também não tira o efeito do milagre, porque a Bíblia está dando ênfase que ele era sustentado. Ou se fosse corvos ou comerciante, seja lá o que for, mas Elias foi sustentado, porque era a palavra do, a seca atingiu tudo até ele, mas Deus disse, eu cuido de ti, vai lá para o ribeiro de Querite. Mas quando chegou lá, a seca atingiu também o ribeiro de Querite. Aí pronto, era fome para todo lado. Aí aqui começa uma missão transcultural. Ele vai mandar ele para a casa de quem? Da viúva, que morava onde? Essa viúva morava em, pronto, era uma pequena aldeia situada junto ao mar Mediterrâneo, entre Tiro e Sidon. Era uma mulher fenícia, era uma mulher gentílica, era uma mulher pagã. Isso aqui é muito interessante. Vocês estão vendo? Ele sai da fronteira de Israel e vai para uma casa de uma mulher gentílica, de uma mulher pagã. Olha como isso é bonito. E ele chega a essa cidade aí, Sarepta. E aí essa viúva, ela vai receber ele na casa dela. Então nós estamos dando ali, pode voltar lá. Estamos dando aqui a cidade de Sarepta e a viúva. Ele vai receber, essa viúva vai receber por ordem de Deus. Mas a primeira coisa que vai acontecer é um teste de fé. Ele chega na casa dessa viúva, que não era israelita, ela era gentílica, ela era pagã, essa viúva aí. E ele vai fazer um teste de fé. Coloca aí o verso. Vai. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Primeiramente, trazer um copo de água é simples ou não é? Mas ele chega desconhecido, então, ele vai olhar para ela e diz, Mulher, por favor, é como se dissesse a senhora, a senhora pode me dar um copo de água? Nenhum cidadão, nenhuma pessoa até hoje vai negar um copo, mas ele começa de modo cordial. Por favor, me dê um copo de água. Ela se levanta e vai buscar o copo. Mas aí ele vai fazer um teste de fé com ela. No meio da viagem que ela se levanta para oferecer, aí ele faz um teste, um teste de fé. E qual é o teste de fé? Ele diz, senhora, me dê também um pouco de pão. Olha aí. Vamos lá. Coloca aí na tela o verso 11. 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Vai. Me traz. Agora, como é que essa mulher estrangeira, gentílica, essa mulher que não era de Israel, como é que o profeta entra na casa dela, pede uma água, aí tudo bem. Mas ele agora lança um teste de fé para ela. Me traz um pouco de pão. Aí essa mulher volta para ele e olha, e ela diz assim, o que ela diz? Porém, ela lhe disse, Vive o Senhor teu Deus. Para aí. Vamos lá. Essa mulher, ela vai fazer uma expressão que não era comum para os gentios. O que ela diz ao profeta? O que ela conhecia? Ela já conhecia duas coisas. Ela conhecia Elias e também já sabia quem era o Deus de Elias. Essa mulher, alguns teólogos e exegetas dizem que ela chegou a conhecer por causa da roupa. Porque quando você vai lá para 2º reis, capítulo 1, A Bíblia diz que quando o rei Acasias caiu da grade e mandou consultar Bausebube, o mensageiro foi e o rei perguntou, como é? Ele disse, olha, ele se veste assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Então, ele conheceu, ele disse, é o profeta Elias. O traje da forma dele se vestir identificava que ele era profeta. Identificava que ele era profeta. Então, é muito interessante isso. No período nazista, eles queriam que os judeus se vestissem. Quem já assistiu a lista disso? Eles se vestiam com roupas listradas para mostrar que eram judeus. Por quê? Porque eles diziam que tinham que ter uma identificação. Olha o que o nazismo fez com os judeus. Tinham que ter uma identificação, que era judeu, para que nenhum homem se enganasse e não fosse fazer relação sexual com a mulher judia. Por isso que eles usavam, para humilhar. E não dar emprego e não dar nada para os judeus. Então, eles eram... Esse antissemitismo acontecia por causa disso. Essa questão de roupa é muito séria. Ela identifica. Até mesmo em Israel, você sabe, pelo talit, pelo akipah, você sabe identificar o partido de alguém. Então, isso é muito importante. Tem irmão que diz, não, o que Deus quer é o coração. Deus não está ligando. Não, Deus quer o teu coração. Mas, aquilo que eu faço pelo lado de fora, também representa o que está pelo lado, pelo lado de dentro. Isso é muito importante levar em consideração. Nós não... Eu não prego costumes, vocês sabem disso. Mas, tem que ter algo em nós que nos identifique como homens de Deus e mulheres de Deus. Então, isso é muito sério. E essa mulher, ela chegou a conhecer o profeta, tanto pela forma que ele se vestia, como também pela intimidade que ela tinha com Deus. E ela era uma mulher pagã. Então, é muito interessante cada irmão, cada irmã, atentar para isso. E ele vai fazer um teste de fé. Ele diz, traz-me um pouco de... Traz-me um pedaço de pão. Aí, o negócio pegou. E ela reconhecia esse homem estranho como um profeta de Deus. E esse teste que ele faz aí, coloca lá nos apontamentos, para a gente seguir aqui. Aí, vocês podem observar que essa mulher, ela estava na fome, ela estava na incerteza. Ela não sabia qual era o futuro, porque ela não sabia quanto tempo a seca ia durar. Mas, quando ela está cheia de incerteza, de fome, de insegurança, ela troca a incerteza pela certeza. Ela troca a incerteza pelo futuro certo. Porque, quando ela diz, mulher, me dá água e vai fazer, me dá um pedaço de... Pão. E observe que ela diz aí, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho nada, nada tenho cozido. Ela sabia que se proferisse uma mentira, ela poderia atrair uma maldição para ela. Olha que mulher inteligente. Então, ela não usou de mentira. Ela falou a verdade. Mas, aí, ela diz, eu estou ajuntando aqui uns gravetinhos, vou fazer um bolinho para o meu filho, vamos comer e depois nós vamos morrer. Aí, é que ela entra e ela vai trocar. Irmão, isso aqui é o teste de obediência. Tudo que ela tinha naquele momento, ela vai trocar. Ela diz assim, eu vou acreditar no que esse homem de Deus está dizendo. Eita, glória a Deus. Era só o pãozinho dela e do meninozinho dela. Ele diz, faz primeiro para mim. Então, essa mulher, ela troca a incerteza pela certeza, a fome pela fartura. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. E aí, o que que acontece? O que que a Bíblia diz dela? Hã? Vai o verso, olha aí. E ela? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Vamos lá. A conduta desta mulher. Coloca lá na tela. Volte lá para os irmãos anotarem. Olha aí. O mais importante, né? Lá em cima, né? Vai depender o milagre. Digam comigo, o milagre. Vamos lá, todo mundo. O milagre. Mais forte. O milagre. Vai depender da sua conduta. Qual foi a conduta dessa mulher? Primeiro ela diz, homem de Deus. Homem de Deus, vive o Senhor. Qual foi a conduta dela? Obede. Obediência. Obediência. Quando ele diz, faz primeiro para mim. A Bíblia diz, e foi e ela fez conforme a palavra do homem de. E, essa mulher discutiu? Vamos lá. Essa mulher discutiu? Essa mulher questionou? Essa mulher indagou? Essa mulher alegou? Ela apresentou? Olha profeta, tu entra aqui na minha casa, que vergonha profeta. Tu lá é profeta mentiroso? Eu estou aqui com o meu meninozinho, já para morrer de fome. Eu pensei que talvez você pudesse chegar aqui. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo teu filho. Eu abençoo tua família. É muito fácil isso, irmão. Eu chegar aqui no microfone e aí pegar. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo tua família. Em nome de Jesus. E aí, às vezes, tu está todo errado. Uma conduta que não vale nada. Às vezes, é um crente desobediente. É um crente que não se congrega. É um crente que não tem temor de Deus. É um crente que não liga para profeta, para pastor. É um crente que não quer saber de Bíblia, só quer saber de milagre. Essa mulher, ela acreditou na postura de Elias. Ela disse, é um homem de... Ela disse, eu vou fazer conforme a tua palavra, homem de Deus. Então, você tem que saber. Além disso, eu tenho que saber a sua conduta e você saber a minha. Isso aqui nós vamos ver já já. É muito importante isso. Então, observem. Coloca aí Lucas 4, 26. Só para os irmãos... Vocês sabiam que Jesus falou dessa mulher? Está aí? Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. E em toda a terra houve grande fome. Vai, 26. Mas para nenhuma delas, Elias foi enviado. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Minhas irmãs, olha aqui, olha para mim aqui. O que vai valer para Deus te abençoar é a tua conduta. Tem irmão hoje que anda dizendo. Não, Deus abençoa porque Ele é amor. Ele abençoa com amor, mas Ele é justiça. Ele não vai abençoar qualquer desmantelado. Jesus falou dessa mulher. E agora vem o mais interessante. Tinha muitas viúvas em Israel. Mas olha para quem Deus mandou. Que privilégio essa mulher teve. Por causa da conduta dela. Ela disse assim, eu vou fazer homem de Deus. E observe que eu coloco aqui. Se você quer milagre para a sua vida. Tenha a conduta da albede. Fique questionando não. Mas por que é assim? Mas por que é desse jeito? E por que eu estou passando fome? E por que essa desgraça? E por que essa miséria? E por que está desse jeito? Ah, não vai receber não. Conduta rea de incrédulo. Conduta rea de tudo. Aí a Bíblia diz claramente aí, meus irmãos. Olha, a Bíblia diz que no capítulo 4 de 2º Reis. A mulher obedeceu. O azeite aumentou. Aqui a Bíblia diz que a mulher obedeceu. E aí o profeta diz. Por causa da tua obediência. Até a fome acabar. Não vai faltar? Farinha na panela. E o que mais? Azeite na botija. É coisa linda, meus irmãos. É coisa maravilhosa. Aí Deus veio com o sobrenatural. Aí é uma coisa sobrenatural. Coloca lá. Vamos lá. Então, intervenção divina. Deus fez esse negócio da pasto. E como foi que a farinha na panela multiplica? E o azeite? Aí é só milagre. Porque a mulher ficava só com um pouquinho de azeite que tinha. Traz vasilha, meu filho. E aí trazia. E aí o balde enchia. Traz vasilha. E o balde enchia. Por isso que a Bíblia diz. Vai e tranca tudo no teu quarto. Porque isso aí é milagre. Tem milagre que é só tu e Deus. Porque ninguém vai crer. É assim ou não é? Aí ele falou. Já pensou? Só com um restinho de azeite ir para o quarto. Irmão, isso aqui é fé. Pega. O que é que tu tem em casa? Tua serva não tem nada. Se não? Um pouquinho de azeite. Mas o milagre acontece com o pouquinho que tu tem. Aí ele diz. Mas tu toma vasilha emprestado. E tu tranca a tua casa. Porque é só para ti. Tem coisas que os incrédulos vão te atrapalhar. Às vezes tu está com a bênção na mão. Mas tu vai escutar um incrédulo, velho. Rapaz, não faz isso não. Isso é besteira. Isso é conversa de pastor. Aí tu perde a bênção. Ela pegou e foi. E aí trancou. Tranca, meus filhos, a casa. Aí pronto. Aí encheu. Encheu, meu filho. Encafei, mamãe. Bota para lá. Encheu. Ainda tem vaso. Aí mamãe acabou. Aí o azeite parou. Pronto. Aí a mulher todo dia ia fazer o bolinho dela de manhã. E a farinha não faltava. E o meninozinho dela já gordo. Mamãe. Minha filha tem. Bota para cá. E ela ia de manhã. E aí pronto. O mesmo azeitinho estava lá. E a mesma farinha estava lá. Intervenção. Pronto. Isso é milagre. Irmão, agora para Deus te abençoar desse jeito tem que ter conduta. Eita mulher abençoada. Aí observem bem. Mas aí no meio disso.